Desde sempre vocês agem como se fossem superiores a nós Mas a história nunca vai mudar, vocês sempre serão inferiores Eu, escano, do pecado do orgulho Desafio vocês três para um combate Então novamente chamaram o Deus dos Animes pra vir bater em figurão Inventida já perde pra mim, o Sasquinha fraco, o Skuller é irrelevante Não uso minha força, pois é apelação Se eu liberar o que ser morrer em um instante Diferente de alguns que dependem do Sol Aqui em Dragon Ball minha força é constante Então novamente o pecado do orgulho Vai ter que vir aqui sujar suas mãos A batalha mal começou, o que é que o Goku tá caído no chão? Pode reunir os feras do dragão Florar pra gelong e pra ter meu talento Pra peitar o moro cê treina com o Meros Pra peitar o escano vai treinar com o Zeno E pra me peitar nem tudo, o purgatório pagando de palo Tem nem o neurônio, o Merlin tá com o Arthur Não vai no seu velório, o melhor é respeitar o mais novo Rei demônio, os três tem algo em comum Todos vocês são insignificantes Somos protagonistas, vocês falam de chuvantes Aceito que vocês não são a menos importantes Logo você quer falar de importância Se vir pra batalha o Sasuke te ensina O irmão traiu o clã pra salvar a vida Você traiu seu clã por causa de uma mina Você e o Naruto são até parecidos Rambam são louros com o demônio dentro Do Naruto eu extraio a raposa E do Melio eu dar tiro os sentimentos Calma Sasuke Não precisa ficar bolado Todos sabem que o melhor é Shikamaru Então só pega esse modo, Senin Não te contaram com o Zonar o Team Eu aprendi ver com o Erosenim Homem é o Sasuke do Vale do King Eu é o Shikamaru, eu mudo o resultado do jogo Que eu salva você que ficou correndo Atrás do Sasuke o anime todo Sou príncipe dos Saiyajins Hoje eu esmargo vocês Simpa, xinxa pra verme Eu sozinho arrebento os três Você não arrebenta ninguém, fica medrosinho Se o Goku tá no seu caminho Invadiu a terra e eu te dei um pau E depois de ser fico bonzinho Meliodas mesmo no seu auge Você viu que a minha força é sublime Te dei uma sua tão grande na luta Que só contou no final do anime Melhor me respeitar que eu sou o rei Demônio Um hero humano não desafio o trono Mando um assalto na lata Hoje o sol se apaga É só lançar a frata que eu te setoro Naruto, seu emocional é fraco O Kagu das sombras manda nessa porra Você é Naruto, mas pra mim não é nada Eu creio esse putão que se foda com o Noah O Kagu das sombras você não é ninguém Isso é desculpa pra ser vagabundo Sasuke Uchiha vazou da vila Enquanto eu protegei todo mundo Salva todo mundo e esquece a família Você e Kakaroto são iguais Já não basta se infantis Ainda são péssimos pais Fracasso tem nome, se chama Vedita Quem viveu sempre uma vida maldita Que veio chorando pedindo o favor Kakaroto, por favor, derrote o Frieza Não vence ninguém, depende de mim Só acha desculpa e inventa K.O Rod me atacar de todos os modos E eu tenho instinto superior Te atacar não vai ser problema Meio dia cê é menos que nada Esse instinto e transformações Pode deixar resolvo na porrada Cê não tem honra nenhuma E aqui eu vejo quem é quem Teve que chama a gang toda pra tentar peitar o Jiren Pra tentar peitar o Jiren Cê não é ninguém, eu vou ter que te falar Que nem quando vocês todos os pecados se juntaram pra tentar vir me parar Se você é um amateraço que não faz efeito Na escuridão de um demônio de verdade Você é um meditador, lembra o seu autor Um tempo de inveja, zero de capacidade Eu não vou usar o amateraço Você é fraco, chega a ser hilário Pra te matar, se brincar, nem uso do meu sharingan Vai ser necessário Naruto, cê fala demais Não é eficaz, hoje eu causo seu fim Eu pensei que Rigido fosse o meu pai Mas ele não selou um demônio em mim Sim, tem um demônio selado Passa em minha vida sendo julgado E mesmo assim eu fui superação E o Jiren pro Dijon cê deu um fracasso Por isso que eu sou o mais amado E depois de tudo eu te dei meu perdão Só que você nunca vai se esquecer Te der tira da vida do seu próprio irmão Kakaroto, cê fala do Frieza Você é um merda desde o nascimento Sua culpa ou o planeta foi destruído Sorte que o Isa voltou no tempo Não venço ninguém, me importo com os meus Enquanto você só prova ser snob Eu te matei na nossa primeira luta Você só tá vivo pelo Yetirop Eu te matei na nossa primeira luta Eu te matei na nossa 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 luta